O dia do juízo final é o último da história da humanidade. Cristo, como juiz supremo, árbitro do bem e do mal, outorgará a cada um o perdão ou castigo eternos. Envolto em uma aura luminosa e representado como um jovem despido e musculoso, mostra os sinais da tortura que sofreu. E parece furioso. No extremo superior, os anjos carregam com esforço os instrumentos da paixão de Cristo. A cruz, a coroa de espinhos, a coluna da flagelação. Talvez o motivo de sua ira seja que nem sequer seu sacrifício tenha servido para salvar a humanidade. A virgem, que sempre defendeu a humanidade, desvia o olhar porque não pode mais fazer nada. A sorte está lançada. Os anjos tocam as trombetas e preparam um pequeno livro dos méritos e o grande livro das culpas. Os túmulos se abrem e se cumpre a ressurreição da carne. Os esqueletos se convertem em corpos que começam a lenta ascensão ao céu. Dois homens se agarram desesperados ao terço que os issa. São pobres pecadores que se salvarão porque, ao se arrepender, escolheram a verdadeira igreja, a de Roma do século XVI, a do Papa Paulo III, simbolizada pelo terço. Como os protestantes inimigos do Papa não usavam o terço, não teriam se salvado. Os que foram abençoados se abraçam, felizes. A corte celestial presencia angustiada a grandiosidade do momento. Em volta de Jesus, congregam-se os santos, os apóstolos, os patriarcas, os mártires, as virgens, os bem-aventurados e os confessores da igreja. São João Batista, São Pedro com as chaves, São Lourenço com a grelha onde foi queimado vivo, São Bartolomeu com a faca com que lhe arrancaram a pele. Na mão esquerda, segura sua pele disforme que, ah, surpresa, tem as feições atormentadas de Michelangelo. Também há lugar para o bom ladrão, que morreu na cruz, ao lado de Jesus. Mais abaixo se produz o terrível espetáculo dos anjos sem asas, competindo com os demônios para empurrar os condenados. Por que deve haver mais culpados do que inocentes? Este é o olhar do desespero. Este homem nunca pensou que acabaria assim. Seu destino é o inferno. Caronte expulsa os condenados de sua barca a golpes de remo. Na mitologia, Caronte era o barqueiro que levava os mortos até as portas do mundo subterrâneo. Vão parar diante do juiz do inferno, o também mitológico Minos, com o corpo envolto pelos anéis da serpente e com as orelhas de burro. Seu rosto é um dos poucos retratos que Michelangelo fez. Enquanto pintava, um cardeal chamado Biadio de Tissena comentou que as figuras nuas eram indecentes. Michelangelo se vingou dele e o converteu em Minos. E quando Biadio foi queixar-se ao Papa, Paulo III lhe respondeu com muita ironia que se havia um lugar sobre o qual ele não tinha nenhuma jurisdição, esse lugar era o inferno. As figuras nuas sofreram os protestos de Biadio e criaram polêmica. As críticas contra aqueles corpos impressionantes que praticamente eram esculturas cresceram tanto que a Inquisição decidiu fazer alguma coisa mais decente ao afresco e encarregou o pintor Daniel da Volterra que tampasse as genitálias mais atrevidas. O pobre Volterra passou a história como Il Bragetone, que traduzido significa o taparrabo. Quão longe estava Michelangelo do jovem pintor que havia pintado a cúpula da Capela Sistina mais de 20 anos antes? Que negros e tristes eram seus pensamentos? Que pouca fé na condição humana nem sequer contou com as possibilidades de redenção que oferece a fé cristã? Não é um acaso que a boca do inferno esteja situada justamente no ponto onde deve dirigir os olhos o sacerdote que reza a missa. O efeito da cruz que o separa do inferno poderia ser um simbolismo sutilmente calculado que Michelangelo se permitiu. Obrigada, Michelangelo, por essas pinceladas de arte. E já sabem, vocês têm um encontro com o juízo final na Capela Sistina do Vaticano. A CIDADE NO BRASIL Amém.